Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. A Andréia Marques está comigo aqui porque uma casa ficou completamente destruída no Jardim São Vicente, aqui em Campinas. O que aconteceu foi o seguinte, o muro da casa vizinha desabou e atingiu lá o local. Ô Andréia, que coisa, hein? Porque deve ter sido um susto muito grande para as pessoas que moram ali na região. E tudo isso, muito provavelmente, causado pela chuva que atingiu Campinas na madrugada. Foi chuva forte e que continuou durante a manhã de hoje, Andréia. Fala para a gente a respeito desse caso. As imagens mostram muita destruição, Andréia. É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde. Olha, o acidente foi tão feio que moradores das casas ali ao entorno da casa que ficou destruída ouviram um barulho e até chamaram a dona da casa do muro que caiu. A pessoa que estava na casa no momento do acidente ficou bastante assustada porque na residência há bastante árvores. Ela achava que uma árvore tinha caído, mas na verdade foi um muro que caiu na casa vizinha e com isso causou bastante destruição. O teto desabou e destruiu todos os cômodos, Rodrigo. Na hora do acidente, felizmente, não havia ninguém. A casa passava por reformas e todos os dias tinham operários trabalhando no local, mas no momento do acidente não havia ninguém. Agora um carro foi atingido, né? Ele estava nessa garagem e foi bastante danificado também, Rodrigo. Olha, por sorte, nenhum ferido, mas a imagem impressionante. Essa imagem do alto aí dá a dimensão do que aconteceu. O muro da casa vizinha desabou, atingiu o telhado da outra casa, né? E aí foi levando tudo o que via pela frente, né? Inclusive o veículo que estava estacionado na garagem e que acabou atingindo. Que imagem terrível. Por sorte, não havia ninguém ali porque poderíamos estar noticiando aqui mais uma tragédia. Mas uma tragédia, certamente, é que a casa estava passando por manutenção. Havia ali alguns operários que, neste momento, não estavam na área atingida. A casa, certamente, vai ficar interditada, né, Andréia? Vai sim, Rodrigo. A Defesa Civil esteve no local hoje cedo, vistoriou ali as duas residências. Mas a casa que foi interditada é exatamente essa, que foi a mais prejudicada. Agora a casa, de onde o muro caiu, que é um sobrado, a dona do imóvel recebeu uma notificação da Defesa Civil e tem 45 dias para fazer o plano de ação e construir um muro novo com mais segurança, Rodrigo. É provavelmente um muro de contenção, porque pelo que a gente viu ali é um barranco, né? Aquele barranco deve causar uma preocupação muito grande aos moradores do imóvel. Tá aí o barranco, olha. Vai ter que fazer um muro de contenção. Meu Deus do céu, que risco passaram essas pessoas ali, hein? Que risco. Você imagina o desespero de quem tá vendo a casa desse jeito agora, né, pela destruição provocada, mas ao mesmo tempo um alívio, né, porque não havia ninguém ali, é pra ser atingido. A imagem é impressionante. Mais um problema causado pela chuva. A chuva caiu forte na madrugada, né, se estendeu durante toda a manhã. Eu mesmo tomei muito dessa chuva hoje na rua, né, e as consequências estão aí. Infelizmente, o solo encharcado provocando quase mais uma tragédia aqui em Campinas. Quase mais uma tragédia. Olha só, desceu tudo, óbvio. Desceu viga, desceu pilar, né, o telhado foi atingido, o muro veio arrastando o que via pela frente. E é difícil você segurar. Depois que caiu ali, é difícil segurar, hein? Vem com tudo, o carro também danificado, mas graças a Deus, sem vítimas, a defesa civil no local. Por enquanto, espaço interditado, né, Andréia? Isso mesmo, Rodrigo. Agora, as famílias tentam aí buscar uma solução, tentam se entender, né, já que a casa aí da vizinha ficou muito destruída, ela ia ser usada aí por um... Era uma herança de família, estava sendo reformada aí, por um dos filhos aí da dona da casa morar num local. Agora, ele disse que vai processar a dona do sobrado, Rodrigo. É, eles têm que se resolver lá agora, e aí a gente não tem nada a ver com isso agora. A nossa preocupação sempre com as vidas, né, das pessoas diante de uma situação como essa. Obrigado, Andréia Marques, falando ao vivo aqui no Brasil, urgente para Campinas e região. Olha que imagem, cara, foi tudo para o... tudo foi embora, hein, tudo foi para o espaço. Graças a Deus, ninguém foi atingido. Vem comigo aqui, eu estou falando de tragédia porque foi uma terça-feira terrível aqui em Campinas, né? Campinas foi acordada hoje com a triste notícia, depois que aquele ônibus do transporte coletivo municipal perdeu o controle, despencou do viaduto Miguel Vicente Cury lá na região central da cidade. Tem aí as imagens do momento em que o ônibus acaba desabando lá de cima. Foi ali naquele trecho do viaduto Miguel Vicente Cury, bem próximo ao Bom Prato. Debaixo tem o camelódomo de Campinas. A imagem mostra justamente o momento em que o ônibus, que é articulado, né? Tem duas... ele é composto por duas, a frente e a traseira ali, dividido ao meio, para aumentar o espaço para os passageiros. E está aí o momento em que o ônibus despenca, né? É do viaduto Cury. Olha que imagem impressionante. E o desespero dessas pessoas, hein? Imagina o desespero das pessoas. Tanto é que tem uma correria aí, os passageiros saem correndo, especialmente na parte de trás do ônibus. Saem correndo e já vão tentar socorrer as pessoas ali na frente. Essas já são imagens do momento do resgate das pessoas que ali estavam. Isso por volta das cinco e meia da manhã, né? Cinco e meia da manhã. Um passageiro, infelizmente, não resistiu. Aos 45 anos morreu na hora. Outras 19 pessoas ficaram feridas. A repórter Lícia Manjavac acompanhou de perto, né? Essa ocorrência, junto com o nosso cinegrafista, o Sérgio Doretto. Desde as primeiras horas da manhã, o trânsito bastante complicado ali no centro, correria, tumulto. E aí tem aquela cena chocante, né? Que a esposa da vítima chegou lá, ainda com esperança de encontrar o marido com o vítima. E não foi o que aconteceu. Deixa eu ver a primeira reportagem. Olho na notícia. As imagens mostram o exato momento em que o ônibus despencou do viaduto. Era pouco mais de cinco horas da manhã. Depois de destruir a grade de proteção, o coletivo que levava 40 passageiros caiu. E em seguida, muitas pessoas que estavam na rua correram para tentar socorrer as vítimas. Foi uma loucura, moça. Foi assim, uma gritaria. Uma mulher que estava do meu lado, sentada, ela caiu na escada daquela porta do meio, né? Ela bateu a cabeça no vidro, o vidro quebrou inteiro. Ela levou ponto no rosto também. Grávida de três meses, esta mulher era uma das passageiras. Ela estava indo trabalhar. E não se esquece o momento em que o veículo freou bruscamente. A primeira, o impacto que ele deu, ele bateu no carro da frente. Parece que ele enganchou no carro da frente, porque foi como se ele tivesse entrado no carro da frente. E aí travou tudo. Você viu que ele tentava manobrar, tentava frear, mas não conseguia. Travou tudo. Em questão de segundos, os passageiros entraram em pânico e tentaram se segurar nos bancos. E foi gente gritando, gritando. A parte, se eu olhava para trás, não tinha mais nada atrás. Só tinha um buraco. Foi muito feio. O ônibus caiu de uma altura de mais de seis metros e atingiu este veículo que estava estacionado na rua. Tanto o motorista quanto o passageiro dele conseguiram escapar sem ferimentos. Aqui a gente consegue ver uma noção do tamanho do estrago. O ônibus ficou completamente destruído. Cacos de vidro se espalharam pelo chão. E aqui, olha só, o veículo que estava estacionado na rua, também completamente danificado. A parte de trás do ônibus tombou. E as rodas ficaram para o alto. Tinha acabado de estacionar para pegar funcionários. Quando eu ouvi um barulho muito forte, começou a cair pedaços de concreto em cima do carro. A princípio, eu pensei que era a Marquise que estava caindo. Quando eu olhei do lado, eu vi o primeiro bico do ônibus cair e bater em cima do carro. Aí começou a prensar o ferro. Foi quando o meu funcionário abriu a porta e tentou sair. Só que a segunda parte já caiu e prensou a porta do lado direito. Ele conseguiu sair entre a porta e passar por debaixo do ônibus e eu passei pelo vidro do carro. Ismael lembra que se assustou com o barulho. E quando viu, o ônibus já estava praticamente por cima do carro deles. Eu levei alguns minutos para poder sair do carro ainda, porque a porta ficou prensada. A gente já estava começando a ouvir barulho de sirene, achei alguém que não deve ter acionado e foi rápido o resgate. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. O porteiro José Antônio da Silva, de 45 anos, que também estava dentro do ônibus, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Ele estava indo para o serviço. Então, quer dizer, a pessoa está indo para o serviço e acaba morta? Como pode isso? Não é justo. A polícia, o motorista do coletivo, afirmou que perdeu o freio do veículo antes de cair do alto do viaduto. Segundo o motorista, houve uma pane nos freios, onde ele veio a perder o controle, colidindo no guarda-reio. Durante a manhã, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, esteve no local e garantiu que as causas do acidente vão ser devidamente investigadas. De acordo com a empresa de transporte coletivo urbano, a Transurc, o ônibus passou por vistoria obrigatória no dia 4 de junho e por manutenção preventiva no dia 18 de julho. Vamos aguardar agora tanto a perícia dos nossos órgãos de trânsito, quanto também a perícia policial para se chegar às causas do que se levou a esse acidente. Olha, para mim é um negócio inédito, eu nunca vi um acidente nessa situação. Olha como é que ficou o ônibus depois de despencar lá do viaduto. Que sorte deram os dois ocupantes daquele veículo. Olha o momento em que o ônibus cai quase que em câmera lenta, né? Quase que em câmera lenta. Aí você já vê o desespero de quem passava pela rua, mas também de quem estava na parte da frente do ônibus e que conseguiu se safar, porque a parte de trás é que acabou tombando, né? A parte de trás é que acabou tombando. Olha, infelizmente uma pessoa morta nessa tragédia, logo às 5 e meia da manhã, o pessoal saindo para trabalhar. Eu não vou ficar aqui especulando sobre as causas do acidente, nem fazendo julgamento de algo que a gente não tem certeza. Agora, o que eu posso dizer para vocês, e todo mundo aqui eu tenho certeza vai concordar comigo, né? Primeiro, em relação à possível falha do freio. Eu não duvido que possa ter falhado o freio. Não duvido. E estou dizendo isso porque tem um tanto... Há quanto tempo eu falo aqui? Tem um monte de ônibus cacareco circulando aqui em Campinas. Um monte de ônibus que deixa a desejar. Há quanto tempo eu falo isso aqui no Arda Bandeirantes? Há muito tempo. Há muito tempo. Eu não duvido que o freio possa ter dado problema. É uma hipótese. Outra hipótese. O ônibus poderia... Poderia. Estou colocando no condicional aqui porque a gente não tem certeza. Isso só a perícia, só a polícia vai poder dizer. Mas poderia estar em alta velocidade, de repente. E aí com a chuva, pista, escorregadia, a gente pode ter tido um acidente causado por isso. E eu não acredito muito nessa hipótese, não. Eu acredito mais na falha mecânica. Mas é que a gente já flagrou tantos ônibus em alta velocidade, andando pelas ruas da cidade, que essa hipótese não pode ser descartada. Agora, tem uma terceira questão aí muito importante. Essas defesas metálicas, né? Essa barreira metálica ali do viaduto não serve para nada. Para absolutamente nada. Porque é o segundo carro que cai em dois dias ali do viaduto. Porque a barreira não consegue segurar. Esse viaduto, para mim, já deu. Já deu o que tinha que dar. Esse viaduto aí tinha que, sabe, sei lá, ser demolido. Discutirem melhor a questão desse viaduto aí. Graças a Deus caiu aí nesse trecho de seis metros. E o saldo dessa tragédia poderia ter sido ainda maior. Porque tem ali no outro trecho uma altura maior do que seis metros. Tem mais de dez metros na entrada do viaduto, na saída da João Jorge, para quem vem pela Prestes Maia. Tem muito mais do que seis metros. Seis metros é onde o ônibus acabou caindo aí. Na Cônigo Cipião, enfim, na entrada ali do viaduto Miguel Vicente Cury, bem próximo ali à Praça Quebra-Ossos, que é a Praça Felipe Selly. Mas se fosse lá atrás, certamente a gente estaria noticiando aqui uma tragédia ainda maior. Ainda maior. Olha só o carro da empresa de segurança completamente destruída. Quem vê o carro desse jeito não imagina que os dois ocupantes saíram ilesos. Graças a Deus. Infelizmente, uma vítima, um homem de 45 anos, seguia para o trabalho. O porteiro morreu a caminho do trabalho e deixou cinco filhos. A esposa da vítima e um dos filhos estiveram no local. E no momento em que chegaram lá, entraram num verdadeiro desespiro. Porque havia esperança ainda de encontrá-lo com o Guido. Alícia Manjavá, que o Sérgio Doreto acompanharam. Deixa eu ver a reportagem aqui. Olho na notícia. Pessoal boa. Trabalhador. Segurança. Sempre trabalhou para sustentar a família dele. É chato, né? Muito triste. Aos 45 anos, seu José Antônio da Silva tinha cinco filhos. Para criar todos, da melhor maneira possível, acordava cedo, todos os dias. E ganhava a vida como porteiro e segurança. Por volta das cinco horas da manhã, pegava este ônibus, que praticamente cruzava a cidade, para só então chegar no trabalho. Mas durante a manhã, quando passava por cima deste viaduto, no centro de Campinas, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu de uma altura de mais de cinco metros. As imagens do sistema de monitoramento da cidade gravaram o acidente. Aparentemente sem controle, o coletivo bateu na grade de proteção do viaduto e despencou. De acordo com testemunhas, o porteiro estaria exatamente nesta parte central do ônibus, quando o veículo caiu de cima do viaduto. Ele foi arremessado para fora e não resistiu aos ferimentos. Chocada com a perda do marido, Kelly se desespera e tenta consolar o filho. O rapaz me fala, como que eu vou dar notícias para o filho que o pai dele morreu, que eu não tenho mais pai. Me explica. Minha empresa sempre de uma boa, sempre, sempre, se saindo, se saindo. Não é justo isso? Hoje você sai para trabalhar de ônibus e não sabe se você volta. Primeiro que pode ser vítima de um assalto, morrer por tiro. Segundo que você pode morrer durante um acidente, cujas causas, às vezes, são inexplicáveis, mas, na maioria das vezes, são explicáveis. E diz respeito à condição do transporte público. Não estou dizendo que é esse caso aí. Estou dizendo que existem casos em que, infelizmente, aconteceu outro dia lá em Santa Bárbara do Oeste. O ônibus perdeu o freio e foi constatada falha mecânica. Foi constatada falha mecânica. Aí o ônibus simplesmente desabou do viaduto. Olha, o porteiro foi lançado para fora do coletivo. Eu não sei, posso estar falando bobagem aqui, porque eu não sou especialista da área, sou apenas um jornalista. Mas são tantas exigências para que você, eu, nós motoristas, possamos guiar um veículo. Você tem que colocar o cinto de segurança. É obrigatório uma série de questões ligadas às seguras. Por que que num ônibus que anda na mesma velocidade do carro, que corre os mesmos riscos de um veículo, os passageiros podem andar de pé ou podem andar sem o cinto de segurança? Explica para mim por quê. Ah, porque senão não tem como fazer o transporte das pessoas. E a segurança dessas pessoas? Talvez mais um caso, mais um caso, né, para ser discutido. Quem sabe não mudamos os padrões de segurança dos ônibus. Se ia resolver ou não ia resolver, infelizmente a gente não pode dizer. Mas eu fico me perguntando aqui, o passageiro foi lançado para fora do ônibus. Foi lançado para fora do ônibus. E eu te pergunto, houvesse ali um cinto de segurança, né, não houvessem passageiros em pé, será que a chance no momento de um acidente não seria maior não para essas pessoas? Sabe, eu sei porque eu ando de ônibus, e eu ando de ônibus, faço questão de andar de transporte público para poder entender o que está acontecendo, qual é o transporte público oferecido ao cidadão, especialmente aos finais de semana, quando eu posso, eu ando de ônibus? Eu vejo muita gente de pé, muita gente insegura na hora de andar com ônibus. Os caras chutam, velho. Você desliza naquele banco, você desliza no banco. Não tem cinto de segurança, não tem nada disso. Ou quando tem também, ninguém fiscaliza, né, para saber se o passageiro está usando. Mas o que adianta, tem gente de pé, o cara pode cair em cima do seu colo, pode cair em cima de você, né? Eu não sei não, viu? Acho que o protocolo de segurança tinha que mudar, sinceramente tinha que mudar, né? E olha, em relação ao transporte público não faltam reclamações, hein? Não faltam reclamações. Não só as vítimas aí do acidente, mas quem usa o transporte público de uma maneira em geral, sofre demais, demais. Ninguém falou nada, não tem nenhuma testemunha para falar se o ônibus estava em alta velocidade, não estava em alta velocidade. E nenhuma testemunha narrou para a gente aí como é que estava a condição do ônibus, se o ônibus estava fazendo barulho, não estava fazendo barulho. Eu não sei não, essa imagem aí vai ter que ser explorada pela perícia. Eu tenho certeza que os peritos vão chegar a uma conclusão em relação a esse acidente aí, mais do que tudo, para poder evitar outros acidentes, né? Para poder evitar outros acidentes. Bom, a Lícia conversou com as testemunhas que falam sobre a situação desse ônibus, né? E mais, reclamam pra caramba da qualidade do transporte público aqui na nossa cidade. E quando a gente fala aqui da tarifa de ônibus caríssimo, nós estamos falando de um serviço caro para um serviço que deixa a desejar. Deixa eu ver mais uma reportagem. Olho na notícia. Imprudência dos motoristas que correm demais. Imprudência ou falha técnica. Segundo o motorista aí, houve uma pane nos freios, onde ele veio a perder o controle aí, colidindo no guarda-reio. Era um ônibus bem velho, muito velho, tá? Muito velho mesmo. Horrível. O acidente, que deixou pelo menos 19 feridos e acabou com a vida do porteiro, José Antônio da Silva, de 45 anos, aconteceu na região central de Campinas. O ônibus caiu de cima deste viaduto, uma altura de mais de 5 metros. Joelido Santos estava dentro do veículo e lembra que o motorista parecia estar dirigindo acima da velocidade máxima permitida na via. Estava correndo um pouquinho, sim. Naquela curvinha ali, estava correndo um pouco, sim. Deveria ter tido mais cuidado. Mais cuidado, mais devagar. A mulher do passageiro que morreu reclama da maneira agressiva como os motoristas dirigem os coletivos. Motorista que corre demais, sempre correndo, correndo, não tem responsabilidade com a vida. Eles carregam vidas, gente lá treta. Ontem, ontem, eu estava no ônibus 120 e o motorista correu, que duas mulheres foram jogadas longe, treino do ônibus. Friou na lombada e foi jogada longe. Assim como ela, quem precisa do transporte público para circular pela cidade também reclama. Sexta-feira passada, eu tomei um ônibus, fui para Valinho. Se quem me vê, na Grissério estava impedido, o sinal tudo aberto. Se quem me vê, o motorista correu nesse pedaço da Grissério, até a Ponte Preta. Eu quase dei sinal e desci de medo. Para Ronaldo, o pior é que a grade de proteção. O viaduto não parece ser forte o suficiente para segurar os veículos. E essa proteção também aí é muito precária, né? Então não tem condições, isso aí não significa nada, essa proteção aí, ó. Aqui é uma curva muito fechada em cima desse viaduto. Já caiu o ônibus no mesmo lugar, mas que caiu do lado de lá. Faz muitos anos, sabe? Mas eles não respeitam, eles correm. Bom, a perícia vai ter condições de dizer se havia alta velocidade. Agora, na experiência que a gente tem, né, o que andam em alta velocidade é um negócio impressionante. Se houve falha técnica ou não, é a perícia, a polícia, quem vão constatar isso. A imagem é impressionante e a dor, né, de quem sofre com a perda de um ente querido, saiu para trabalhar e não vai voltar para casa. E olha, não foi só esse acidente aí, né? Em Campinas, hoje, nós tivemos um outro acidente no bairro Cambuí. Um outro coletivo foi engolido por um buraco aberto pela Sanasa. Passageiros ficaram feridos. A Lucimeire Ramalho acompanhou e traz os detalhes para a gente. Olho na notícia! É, eu vi o grande impacto, né, no momento da erosão, e eu vi o pessoal em pânico dentro da perua. O motorista abria a porta, muita gente descendo, correndo, e foi aquela correria toda, o pessoal estava em pânico. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Maria Monteiro e José Pires Neto, no bairro Cambuí. O micro-ônibus da linha 383 tinha saído de um ponto na rodoviária e seguia para o shopping em Guatemi, com cerca de 30 passageiros. O veículo ficou com uma das rodas da frente dentro do buraco. De acordo com informações do motorista do micro-ônibus, o acidente aconteceu quando ele descia por esta rua. No momento em que passou pela parte sem asfalto, a terra cedeu. Uma passageira que estava na parte da frente do veículo se feriu sem gravidade. Outras 15 pessoas também foram encaminhadas a prontos-socorros da região. Abrimos as portas e chamamos o SAMU. Aí só foi aguardar as vítimas. Eles estavam mexendo que veio de quinta-feira esse buraco aqui. Aí liberaram ontem e está assim. Aí com a chuva deve ter sido decidido. Segundo o presidente da Sanasa, a obra que estava sendo realizada era um reparo na rede de esgoto. E hoje estava previsto o término do conserto, com a colocação da massa asfáltica. A área não tinha nenhuma sinalização, o que não era necessário, segundo o presidente da empresa municipal. Já estava compactada a terra aí. Não havia essa necessidade. Isso podia ser liberado por trânsito normalmente. É assim que acontece. É assim que é a forma usual, técnica, de ser liberada essa área. Mas evidentemente que houve um componente novo aí, que a chuva choveu demais. E isso deixa a terra umedecida e ela se desloca. O representante da cooperativa reclamou da situação da obra. O fluxo de veículo grande aqui é muito alto, então deveria ter sinalização aqui para que esse motorista desviasse por lá. Desviasse por lá, poderia ter evitado o acidente, com certeza. A perícia esteve no local para verificar as causas do acidente. Um laudo só deve ficar pronto em 30 dias. Olha, que me perdoe o Arli de Lara Romil, que é o presidente da Sanasa. Estava tudo compactado. Não estava, não estava. Se tivesse compactado, não tinha acontecido isso. Ah, mas choveu bastante. O poderia chover, não chover, sabe? Se deviam ter imaginado a possibilidade de chuva. Eu estou sabendo que vai chover nessa semana, faz umas duas semanas já. E já tem aviso que vai chover. Porque ninguém olha a previsão do tempo, era só ter assistido ontem a programação da Band e saber que ia chover. Porque nós já tínhamos dito ontem na previsão do tempo que ia chover hoje, especialmente na madrugada. Ah, faça-me o favor, hein? E não é só aí que o buraco se abre, sabe? Em obra da Sanasa. Outro dia plantaram uma melancia. Vocês se lembram disso? Num buraco da Sanasa? Porque o buraco simplesmente ficou aberto. Simplesmente ficou aberto. Para mim é descuido. É a minha opinião. Eu acho que isso aí é descuido. É descuido. E certamente se a situação aí tivesse sido outra, nós não estaríamos noticiando mais um acidente com o transporte coletivo. Eu falo, andar de ônibus aqui, quando você não paga caro, tem que andar num ônibus em altíssima velocidade, caindo aos pedaços. Se é vítima de assalto, pode morrer dentro do ônibus. Ou então se é vítima de acidente, velho. Sabe? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor a destruir o eixo do ônibus. Não dá para tirar o ônibus. Destruir o eixo do ônibus. Brincadeira, viu? Vem comigo aqui, olha. Vem comigo aqui.